Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arraques Brasil. A Arraques ensina a mentalidade da faca, cortar fora o que está incompleto e dizer que agora está completo, porque acabou aqui. O DunaCast vai ser um podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no vigésimo episódio, vamos analisar o vigésimo capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do DunaCast que os livros escritos por Frank Herbert não têm uma separação dos capítulos por numeração, tipo capítulo 1, 2, 3 e em diante. Eles separam os capítulos por excertos citações iniciais. Esses excertos citações você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast com a voz aveludada e sexo de Hildon Oliver. Se fosse semana passada, seria bem mais sexy. Estava gripado pra caralho. Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente. Mas, para facilitar a vida dos nossos ouvintes, eu fiz um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha, além do livro capa dura da editora Aleph, estamos na página 230. Mais um episódio e, obviamente, para essa Ale ser completa, preciso dos meus convidados especiais. Essa missão no planeta deserto necessita de guerreiros. E Muadib é quem convoca longa vida aos guerreiros. longa vida aos guerreiros! longa vida aos guerreiros! atabeleci as atas! Começo sempre ele, nosso navegador da guilda, editor e colaborador desse podcast. E que ao ler esse capítulo, cara, com certeza, com certeza, ele amoleceu o coração. Amoleceu o caralho. O último romântico do império, ele, Hildon, time Uê Oliver! É, time Uê o carai! O que é que você arrombar esse lasque? Não, Pascal, não inventa não. Para completar nosso time, temos mais uma vez a presença ilustre do jornalista, amante do gênero sci-fi e apaixonado pelo universo do Frank Herbert e que no sobrenome tem tudo de bom. Tem rock'n'roll e bar, Daniel, rock'n'bar! E a piada foi dele! Salve, Vinci! Salve, pessoal! Muito bom estar aqui de novo, falar aí de Dona. E agora, chegando perto do final da primeira parte, né? Está bem interessante. O ritmo vai ficando cada vez mais interessante. É verdade. O livro a partir de agora vai dar uma virada, né, cara? É. Estamos chegando na virada já. Mas olha só. Pascal vai chorar. Vou chorar. Mas olha só, feitas as devidas apresentações, preciso preparar algo especial. Sim, cara, ouvinte. Mas hoje não é cafézinho fêmeo. Não é, não é. Ufa, ufa, obrigado. Eu estou aqui, eu estou com medo de ser processado pelo Hildon. Não, obrigado. Viu como eu sou bom, Hildon? Hoje não vai ser cafézinho fêmeo. Olha aí. Hoje nós vamos inaugurar o quadro Bem-estar em Arrax. Que bem-estar da Rede Prova. Essa passa com algo. O Bem-estar em Arrax. E aproveitando que o Hildon gripou semana passada. E eu estou um pouco com a minha garganta querendo ficar... E ainda deu um mau jeito na lombar, viu? Ainda deu um mau jeito na lombar, né? Então, eu aqui antes vou aconselhar aqui, cara, ouvinte, anotem aí, que é importante. É um bem-estar em Arrax. É um gargarejo à moda frame. Ah, não. Que consiste em pegar a água das cisternas. Não, 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 não. Amornar um pouquinho de melange. Importante. Para com essa fuga. Pula o líquido e não despegue-se. Ah, não, cara. Que noxo. Cuspa de volta. Cuspa de volta e guarde para o novo gargarejo. Essa é a Duna, filho. Essa é a Hark. Volta, café. Volta o café. Mas vamos seguir adiante. Porque temos muita coisa para conversar sobre esse capítulo 20. Porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação do 19º capítulo, que foi o episódio chamado O Poder da Voz. Grande Hildo em Grande Daniel. Já estou mais revitalizado depois do meu gargarejo. Vamos falar um pouquinho do capítulo 19, O Poder da Voz. Fazer uma breve recapitulação. É interessante até a gente pontuar que esse capítulo 19, ele ocorre após esse capítulo 20, que nós vamos estudar agora. Mas o que a gente viu nesse capítulo foi que a Lady Jéssica acorda, meio tonta, se sentindo diferente, e ela percebe que está drogada e totalmente amordaçada. E com o... Espera aí, peraí. Lady Jéssica acorda, ela está amordaçada e amarrada. Não consegue se movimentar. E aí ela percebe alguém chegando na sala, Hildo, 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 Hildo. Então a gente vê um pouco essa situação, e logo em seguida a gente vê uma conversa do Barão em convencer o Peter a não ficar com a Lady Jéssica, que ele queria ela como prêmio. E aí ele acaba desistindo, porque o Barão promete que ele vai cuidar do feudo de Arrax, ele que vai ser o responsável pela mineração lá em Arrax. E ele acaba desistindo. E aí eles seguem a opinião do traidor, do Hildo, que o Hildo não vai gostar do Hildo nesse capítulo. Tem um capítulo que ele vai participar que eu vou gostar bastante, esse eu gosto. Ah, tá certo. O Hildo, ele consegue... O Hildo, ele consegue convencer o Barão que levem Lady Jéssica e Poitras para serem jogados no deserto para que o verme engula todas as provas. E aí nessa brincadeira, Hildo, o que é que acontece, Hildo? Me ajude, o que é que acontece nessa viagem de Ornitóptero com esses guardas, Hargonen e com Lady Jéssica e Poitras? O que acontece é que você vê Jéssica, ela julgando a voz do menino Poitras. Ela sempre vai fazer isso. Ela sempre vai fazer isso. Mas assim, é muito interessante que é um capítulo horrível, sabe? De acompanhar por várias questões, mas é muito bom quando você vê o quanto a Jéssica é foda, né? E naquele... Quando ela usa a voz, a gente fez até essa... Essa lembrança, né, Pascoal, do filme. Quanto o filme adaptou isso bem, a cena agressiva, a voz, sabe? Gutural e muito metálica, é muito bom, sabe? Então, é aquele momento, né, do alívio, de assim, ufa, finalmente, né? Esses escrotos estão se fodendo, cara. Pra mim, é uma das melhores cenas disso. E o menino Poitras sendo julgado, né? E o menino Poitras sendo julgado, ah, você não tá se preparado. Sim, uma das melhores cenas, cara. Do filme. E é interessante, a gente tava até comentando sobre isso, né? O quanto é triste, né? Porque a gente esperava que a melhor cena seria a do nosso querido Mumoa. E, infelizmente, não foi. A melhor cena de ação do filme é uma cena que não era pra ser, basicamente, uma cena de ação. E ela se torna grandiosa, né? Isso, isso. Não sei se o Daniel também tem essa percepção. Não sei se o Daniel assistiu no cinema ou em casa. O Hildo assistiu em casa. Hildo, se tu achou sensacional isso... No cinema, o som do cinema... Não sei se o Daniel viu o filme no cinema. Eu vi no cinema mais uma vez. Cara, é incrível a voz. Não é, Daniel? A voz no cinema é incrível. É, no cinema com som bom... Assim, geralmente as salas têm, né? Hoje, a maioria das salas dificilmente não vai ter o 8.1 bem acentuado. Mas, assim, fica mais perturbador ainda se tu pegar um fone, um headset desses 8.1 e tu botar e você notar ela passando de trás, assim, vindo. É como se ela circulasse todo o teu redor, a voz. É muito legal essa cena, esse efeito, assim. O Villeneuve também, né? Arrasa na hora de escolher os técnicos dele. Eu não lembro quem fez o som em Duna, mas, assim, é um dos melhores daquele ano. Acho que ganhou o Oscar, né? De melhor design de som. Mas, assim, é uma... Tem que criar aqueles sons, né? E, especialmente esse, foi muito legal. Acho que ficou... Marcou mais que o filme do David Lynch, inclusive. E na parte final, né? Quando eles conseguem derrubar lá os guardas, eles percebem que tem lá um kit, né? Um kit frame lá. Frame kit. E aí lá tem um sinal da casa do Yue. E meio que termina o capítulo com um ornitóptero chegando. E aí a Jéssica grita. São os Harkonnen, fuja! E a gente fica nessa expectativa, né? Então, esse capítulo 19, com bastante emoções. Então, finalizada aqui a nossa recapulação, precisamos passar para o nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna. Notícias do Império! Boa noite! Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Hildon, grande Daniel. Vamos aqui para o nosso Notícias do Império. A gente tem poucas, obviamente, notícias com relação ao filme em si. Existe só uma grande expectativa. Se o filme vai ser adiado ou não. Porque nós estamos dentro de uma greve, né, Hildo? De roteiristas e de atores. Uma greve importantíssima que está rolando, cara. Ela precisa acontecer, principalmente por todas as questões, né? A gente vê o quanto... Até falar um pouquinho sobre isso, né, cara? Eu vejo muitas pessoas defendendo a inteligência artificial, utilizando isso para o bem, para o não sei o quê. Mas a gente sabe que não é para o bem, a gente sabe toda a problemática, a gente sabe o quanto os produtores querem utilizar isso para cada vez mais diminuir custos e gastos. E o que é cinema, o que é arte, né, acaba ficando em segundo plano. A prova maior, cara, eu me recusei a assistir a série da Marvel lá do Invasão Secreta. Eu me recusei pelo simples fato que eles utilizaram um CGI na abertura, sabe? Então, isso é uma postura minha. Eu não vou ver, não quero ver. Porque eu acho que é desrespeito com quem produz arte, sabe? Por mais que as pessoas dizem, ah, mas a gente pode utilizar. Eu acho que a gente não tem ainda inteligência emocional para utilizar a IA de uma forma que não vá agredir o trabalho de outras pessoas. Eu acho que a questão é que envolve aí muita coisa, e aí tem a ver com o adiamento de Duna e de toda... É que a movimentação dos estúdios, hoje em dia, elas estão muito mais voltadas para a produção em massa, para o streaming. Não tem o que se... Não, a gente tem que enfrentar essa realidade de frente, que é o fato que os caras querem ter todo o controle do streaming. E o streaming, ele parece muito bom no primeiro momento. Todo mundo quis investir muito, muito dinheiro e ganhou muito dinheiro de volta. Só que assim, você tem que pensar que se você não estiver alimentando o streaming o tempo todo, e perder assinantes, porque tem uma oferta muito grande de streaming, você fica naquela coisa. Você começa a ver prejuízo, porque os investimentos são muito grandes, né? Uma Disney que quer que você tenha... A Disney acho que é o principal ponto dessa discussão mesmo. A Disney que quer ter a atenção do público o tempo todo com filmes da Marvel, ou de Star Wars, ou qualquer franquia que eles tenham, ela está desobrando, né? E eu tranquilizo até, Hildo. Mesmo que você não assista a Invasão Secreta, é ruim, cara. É ruim. Porque os caras fizeram a toque de caixa. É ruim. Eu tive que ver para fazer a resenha do programa na rádio lá, e a resenha não vai ficar para a semana que vem também, porque eu não estou com paciência para escrever sobre essa série, que é muito ruim, sabe? Você vê que não teve revisão de roteiro, você vê que não teve... Porque a equipe está sendo levada à última consequência, o desgaste. Então, esse lance da IA é simples. Como eles produzem a toque de caixa, e os efeitos visuais já não são mais nem um departamento... O departamento de efeitos visuais da Marvel já divide espaço com o pessoal de Star Wars, de toda a Disney, e é aquela coisa. Eles não sabem se eles estão fazendo para um filme, para uma série, para qualquer outra coisa. Porque eles estão trabalhando. Eles sabem que uma coisa é Star Wars, e uma outra coisa é Marvel, porque é bem distinto. Mas, assim, eles sabem que estão fazendo, né? Eu vi umas imagens daqueles Marvel agora. Cara, eu vi umas imagens das Marvel lá, que tem a Kamala... É horroroso, bicho! E aí você vê que é uma produção a toque de caixa, feita como... Assim, simplesmente para suprir uma demanda, que não deveria ser tão grande, né? E que está produzindo tudo a rodo. Então, assim, os roteiristas têm sentido em fazer greve, os atores também, porque daí todas elas estão percebendo uma coisa. Os estúdios logo, logo vão chegar à conclusão que usar I.A. para qualquer coisa. E não é só... Porque eles estão contratando especialistas de roteiro, especialistas de I.A. já pensando no roteiro, né? Agora, esse é o primeiro momento. No outro momento, os atores já sacaram isso. O pessoal já está muito à nossa frente. Já sacaram que, inclusive, esse negócio de rejuvenescimento é uma desculpa para, daqui a pouco, usar a imagem de ator e começar a pensar, inclusive, em criar atores. Personagens e próprios atores mesmo. Porque a hora que romper o Ancani Valley estiver perto de romper, esses caras estarão dispostos a isso. Ou seja, é o estúdio querendo ganhar em cima de todo mundo. E aí, assim, não tem produção em massa se uma I.A. puder escrever um roteiro para você em um dia. Não tem problema de produção. Exato, cara. Por isso... E por isso... E por isso que DUNA continua atual. DUNA foi simples. De rádio fluteriano destrói toda a inteligência artificial só é o ser humano. DUNA está mais atual. Hollywood só vai sobreviver se acabar com esse negócio de usar I.A. Por incrível que pareça, o uso do I.A., por exemplo, lá no Invasão Secreta, faz sentido. Porque o tema é sobre coisas falsas. Só que, assim, é muito mal escrito, cara. E aí não dá nem para você perdoar esse negócio da abertura. Daí vira um ato político porque o Bob Iger lá da Disney fala e aí vira esse furdunço todo. Eu não acho que vai afetar a DUNA, não. Inclusive, DUNA vai se favorecer muito com isso. É só a gente ver o fenômeno do Marben Heimer agora. Todo mundo quer ver coisa nova. Ninguém aguenta mais. A grande questão de DUNA é porque existia essa ameaça de adiar por conta nem porque DUNA já está feito, já está editado. Seria mais pela questão da divulgação dos atores, né? A gente não teria aqueles tapetes vermelhos, festivais. E tem a questão ética também, né, pessoal? Os atores são bons, né? É, tem um detalhe muito interessante. Se a greve não acabar, também existe uma probabilidade, mesmo sem os atores DUNA ser lançados em novembro. Por quê? Uma coisa bem interessante que a gente viu recentemente. O cara lá que é dono lá dos Amex da vida, ele fez um contrato com a Warner que, se eu não me engano, não sei se são as quatro ou se são as cinco, mas vamos colocar quatro. As quatro semanas é para a DUNA. Então, The Marvel, que é lançado também junto com DUNA, uma semana depois de DUNA, desculpem, ela não entra em salas de Amex. Então, DUNA já tem garantido quatro semanas. Então, assim, seria arriscado DUNA mudar a sua data para um janeiro ou fevereiro e não ter essa garantia de quatro semanas seguidas com salas Amex. que se sabe que isso se chama muito público, né? Então, assim, nós não vamos ter concorrência com a The Marvel no sentido de salas de Amex. A The Marvel vai para outras salas, salas menores, no sentido de não sei. Então, existe uma grande possibilidade de DUNA continuar. Mas vamos continuar que nós temos muito o que conversar ainda. Eu quero ouvir aqui a pitada de melange dos meus colegas. Antes de mais nada, eu queria novamente, grande Hildo, só agradecer aqui os nossos assinantes aqui do Catarse, nossos apoiadores do Catarse. Agradecer o Rafael de Campos, o Ayrton Sedran, o Odisson Pacheco, o Fernando Sarmento, a Juliana Almeida, a Carolina Leal, que vai ter que aparecer novamente. Carolina, você está ouvindo? Você vai ter que aparecer novamente aqui. Não, não é só estar ouvindo, não. Você está ouvindo direito, sem ser acelado. Sem ser acelado. É verdade. Nós descobrimos que ela ouve com 1,5. Mas a gente te perdoa, Carolina. Vamos chamar para conversar aqui. Vai ser a conversa, vai ser ao vivo, não vai ser recadinho, não. A gente conversa ao vivo, não é, Hildo? Vamos chamar ela. E o Rogério, finalizando. É o Pix agora. Eu gosto do Pix para poder botar o Cadu. Se você não quiser entrar nessa de entrar no Catar, pedir boleto, nós temos o Pix. É só Segue o Pix. Usar o nosso e-mail dunacast.gmail.com Escolhe, fica à vontade. 5 reais, 10 reais, 20 reais. Aceita as Pix? Aceita as Pix? Você fica lá, manda para a gente, a gente anota, vai colocar seu nome também nos agradecimentos, coloca no grupo de WhatsApp que é só bagalela do Catarse, onde o Hildo é o único grupo em que grande Hildo está o nosso navegador. Tenho dicas diárias de como manter o cabelo sedoso e fazendo o gargarejo frame. Não, para com essa porra. Não, não, para com essa porra. Caralho. Mas olha só. Eu queria só complementar uma coisa bem interessante. Vou até pegar minha calculadora. Se ela fizer um barulhozinho, gente, tem aquelas calculadoras que fazem barulho. Já vou colocar. Olha, nós estamos, atingimos no Spotify, Hildo, 2.903, olha, estão ouvindo, gente? Estão ouvindo. 2.903 seguidores. Muita gente. Hildo, só que eu descobri também quantos seguidores a gente tem no Google Podcast. Ai, que legal, tu descobriu. É, eu descobri, eu não consigo mais entrar para saber como, mas eu salvei na semana passada. E aí nós temos 2.903 no Spotify, mais 258 no Google Podcast. Então nós temos aqui com esses dois, com essas duas plataformas, 3.161 seguidores. Falta ainda. Gente, obrigado demais. E aí, porque falta ainda Deezer, Apple Podcast, que o Apple Podcast é um dos segundos ou terceiros que sempre mais ouvem a gente. Então deve ter uma galera, né? A galera é boa e a gente não tem como entrar para saber ainda. Ah, mas eu não tenho como entrar. Falou igual o Ciro agora, galera boa. Mas aí está também, Marco, um podcast só sobre Duna? Caramba, com o Google Podcast e com o Spotify, somente esses dois? 3.161? Cara, que honra, que honra vocês estarem nos apoiando aqui, tá? Mas vamos passar para o que vocês gostam de ouvir, as pitadas de melange. E hoje vamos começar com Hildon Oliver. Hildon, quais são as suas 300 pitadas, só uma, viu? Rapaz, hoje não vai ser só uma não, mas vai ser rapidinho, porque a senha se treme. A minha não vai ser a minha principal, mas eu quero que todo mundo vá ao cinema ver Barbie. Primeiro lugar pela Greta, Greta Gerwin, cara, que eu sou apaixonado por essa diretora, ela é diretora de adoráveis mulheres, Slade Bird. Eu não vou, eu não vou porque é anti-homem. Foda-se o homem, ninguém gosta de homem não, cara, homem é uma merda. Cara, que filme fabuloso, cheio de camadas. E olha que eu assisti primeiro o Oppenheimer, que é aqueles filmaços incríveis que são chatos pra caralho, que eu, eu adoro filme chato, gente, esse é um deles. Atuações incríveis. Mas o Barbie é, cara, que filme poderosíssimo, cara. Eu chorei no filme, me emocionei muito, né? Inclusive, vão ver a Barbie, cara, fabuloso. Mas eu quero indicar que, e eu quero também indicar, lembrando da questão do Ryan Gosling, toda essa problemática, o Ryan Gosling foi apaixonado por uma garota, uma boneca, né? A Garota Ideal, o filme excelente do Greg, acho que é Greg Gillespie. Então, vejam, tá no Prime, facinho de achar. Mas a minha pitada mesmo, hoje, vai ser um quadrinho pra vocês, pra não faltar, que é um quadrinho que eu finalizei agora, a leitura do editor, inclusive, marca a editora, eu passo com a editora, que a gente precisa estar muito atento, tá trazendo coisas muito interessantes, quem sabe, com toda essa problemática, muitos quadrinhos saindo, e eu tô impressionado com o número de títulos que a Alta Geek tá trazendo, sabe? Tá super, super interessante o catálogo deles, né? Blade Runner Oranges, inclusive, tá lá. Blade Runner, é, bem interessante. Cara, Blade Runner Oranges é um material que eu vou pegar, porque eu tô curiosíssimo, eu amo o universo do Blade Runner, então esse eu vou pegar. Mas eu quero falar... Ah, tu pegou? Legal. Vou rolar o tal. Não, mas eles já estão na segunda fase, já. Tá na terceira edição, já, cara, que é... Não, mas é... foram três capaduras, e aí estão na segunda fase. Teve os três da Excélsio? Teve os três da Excélsio, e o Origin está saindo pela Alta Geek. São três nomes, caralho. Isso, bem legal também. E eu quero indicar um passeio no inferno, que é do Garf Yannis e do Guranzo Duzgar. Passeio no inferno, o cara me remeteu muito a True Detective, que é uma das minhas séries favoritas, a primeira temporada, no caso, né? E imagina assim, ele começa logo num atentado no meio do shopping. Super grotesco, bizarro, assim, que você fica, porra, o que aconteceu aqui? E de repente a gente acompanha dois investigadores do FBI, né? A Shaw e o McGregor. Isso, a Shaw e o McGregor. Cara, e ele tem tanta questão com os dias atuais sobre a internet, a forma como as pessoas lidam, algumas questões conservadoras, e tu imagina que o Passão do Inferno de repente eles vão investigar esse galpão e nesse galpão entrou uma equipe da SWAT que não quer entrar lá mais, assim, tá tipo desesperado e eles ficam assim, não, a gente não vai voltar lá e tal e quando você olha os caras todos eles se matam. Bicho, é um quadrinho tão difícil de eu contar um plot sem spoiler porque ele é muito foda, cara. Só não esquecer que o Garf Ennis fez crítica. Autor de Preacher, de Hitman. Eu amo. E cara, e o Garf Ennis quando ele quer escrever, porque tem o Garf Ennis da Galhofa, né, que fez o Justiceiro, que também é muito bom, mas quando ele quer ser assim um autor mais sério, brincar com alguns conceitos, ele é muito foda. Tem um quadrinho dele chamado Sarah, que é sobre as franco-atiradoras russas. Fabuloso, fabuloso. O Garf Ennis é um cara muito fora da caixa. The Boyz, né? Eu não gosto de The Boyz, eu acho que a série... The Boyz é... É pesado. Eu acho que ele passou da mão no quadrinho. A série fez um trabalho absurdo de salvar o quadrinho. Eu não gosto do quadrinho e adoro a série. O quadrinho, ele pesou a mão demais ali no da série. É porque o Garf Ennis, ele não gosta de heróis. Certo? Ele... É, eu acho que é. Tem mais isso. Não, ele já deixou isso claro. Se você vai ler Garf Ennis, no caso do Boyz, tem que saber, ó. Ele não gosta de heróis. Ele tem um personagem que, por exemplo, quando ele escreveu alguns outros personagens, ele zoa, ele fresca. Pô, o Frank Castle passou um... Um... Tipo um trator gigante daquele compressor, né? De assalto em cima do Wolverine, assim. Então, ele é um cara que não gosta muito de heróis. Ele só diz que é muito... Ele não consegue zoar o super-homem, que ele é muito... Ele tem muito carinho pelo personagem. Mas ele zoa pra caramba, né? Não, ele zoa outras... Ele zoa outras coisas que remetem ao super-homem. Ele não consegue zoar numa história o super-homem, entendeu? Mas, cara, passeou no inferno. Inclusive, tem uma cena incrível que, nesse galpão, eles percebem que aconteceu algo e eles conseguem encontrar um das pessoas que ele tava procurando e o cara tá dando tiro na cabeça e a cabeça dele já tá se esfacelando e ele continua dando tiro e ele não morre e você fica, o que que tá acontecendo aqui, sabe? Um baita no quadrinho vão ser dois volumes, né? Então, a Alta Geek tá surpreendendo bastante. Eu acho que eu vou trazer alguns títulos da Alta Geek aqui no meu Pitadas. Perfeito, grande Hildon. Perfeito. Repita só mais uma vez. Um Passeio no Inferno de Garfienes e Goranzio Dusga publicado no Brasil pela editora Alta Geek. Perfeito, perfeito. Vamos passar para o nosso convidado, obviamente, Daniel. Qual é a sua pitada de melange? Eu vou... Vou ficar um pouco nessa onda do Barberheimer aí que eu concordo com o Hildon. O Barber é muito bom também. É um filme que desconstrói muita coisa, a proposta é muito boa. É aquela coisa, se você olhar para o Barberheimer, você vai pensar no Barber como aquele filme que fala sobre o consumo, aquela coisa, né? Ele dá uma desconstruída nisso também. Mas é muito esquisito como a Mattel ao mesmo tempo aprovou, né? Esse filme. Mas também... Não, ela abraça a zoeira, né? Ela se permite, né? Ser um centro de zoeira. Mais ou menos até pela capitalismo em cima disso também, né? Então, assim, a crítica, né? A autocrítica. Então, vamos ver onde é que isso vai dar, né? Mas eu acho que é parte de um fenômeno muito interessante. Mas eu vou falar do Oppenheimer, cara. Eu vou falar do Oppenheimer porque é um filme que eu nunca levei muita fé no Christopher Nolan depois de um tempo, sabe? Chegou uma hora ali que o Christopher Nolan disse, ah, esses seus truques são manjados, você é um Ridley Scott, um cara que quer fazer que nem o Ridley Scott, só que, assim, o mesmo problema do Ridley Scott você também copia que é o teu roteiro bom. Se não tem um roteiro bom, você não vai resolver o roteiro. Então, assim, tipo, não é porque a origem é um filme bonito esteticamente isso, é que um conceito que parece legal e as cenas são legais, eu tô com South Park nessa, né? É tipo, é aquele pom-pom-pom. É o cara explicando um negócio muito sofisticado e é aquele pom-pom-pom do trailer, lembra? Pra quem assistiu o episódio de South Park, lembra que era sempre um cara falando do conceito e aí ele começava a bater o pé no chão e fazendo aquele ritmo e falando pom-pom-pom. Tem uma hora que ele pega uma cabra do lado e ele puxa o rabinho dela e vê que pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom que nem no trailer e falando porque o sonho dentro do sonho eu concordo demais com você, meu. E, assim, é ridículo, sabe? Desculpa, assim, os fãs do Christopher Nolan, mas eu fui ficando, assim, tipo, meu Deus. Eu gosto da leitura do Zizek, lá, que sai no blog da Boa e Tempo, que ele fala sobre como o Batman, principalmente o Cavaleiro das Trevas, é um filme que desconstrói o personagem de uma forma muito interessante, mas ele não saca, ele não acha que talvez seja essa intenção do estúdio, mas indiretamente eles fizeram um negócio que mostra que o Batman é a derrota daquele filme. Se ele não estivesse ali, nada disso talvez tivesse acontecido e mesmo que ele intervenha nas coisas, ele só piora. Não, e sem dizer que a cena da China não faz sentido, né? Tipo, nada. A cena tá lá só pra poder pegar a bilheteria da China. Aquela cena não serve pra porra nenhuma. Mas, assim, é aquela coisa, a estética, né? O Nolan fica na estética, então ele surpreende pela estética. Eu gosto muito, por exemplo, do Grande Truque, gosto muito de alguns filmes ali dele, mas, assim, Memento, por exemplo, Amnésia, eu acho que, assim, é um filme muito, muito bem pensado. Insônia, eu gosto pra caramba do Insônia. Mas, assim, depois ele desandou, ele ficou naquela coisa ali de querer filmar coisas muito grandiosas e tal, e aí, tipo, não dava pra defender, sabe? Ele não tá no patamar do Villeneuve. Então, dito isso, eu digo que Oppenheimer me surpreendeu, porque eu tava com uma expectativa muito tranquila, muito baixa, assim, mas pensando, não, se ele filmou o roteiro minimamente seguindo o livro, e aí eu vou também indicar o livro, que saiu agora em junho pela intrínseca, né, o Oppenheimer, a tragédia e o triunfo do Prometeo americano, que eu li na época que saiu mais ou menos em 2005, 6, 7, eu acho que foi em 2007 que eu peguei pra ler. É, ele demora a sair, né? Ele só saiu agora no Brasil, né? Então, assim, é um livro muito importante, que eu até cogitei uma época trazer aqui pra cá, quando a gente tava fazendo, eu tava trabalhando com essa coisa de querer abrir uma editora, foi um dos livros que eu coloquei na lista pra gente trazer pra parte de divulgação científica, porque é um livro, assim, é uma biografia muito boa, e o livro, ele fala, a história do livro é muito boa, porque, assim, ele conta como o envolvimento do Oppenheimer com o Partido Comunista complicou a vida dele a ponto de ele, perder o controle sobre o controle do estudo, né, da energia nuclear pra desinstrumentalizar aquilo após o processo da bomba, né? Então, assim, a tragédia do Prometeo americano é aquela coisa, ele é o Prometeo americano mesmo, os Estados Unidos são aquela coisa de fabricar um produto, né? Tipo, fabricam a bomba atômica, né? E aí, assim, tipo, tá, beleza, vamos pegar o cara que é capaz de fazer, vamos dar todas as condições pra ele, depois a gente larga o cara, né? Então, assim, é aquele cara que traz a chama dos deuses, né, o conhecimento, aquela coisa e tudo. Ele pode ser descartado facilmente, né? Descartam ele depois que ele faz, né? Todo o processo, usam a desculpa do comunismo, né, do Partido Comunista, que ele nunca se... nunca se filiou ao partido, apesar de ter apoiado, ele mandava dinheiro, por exemplo, pra galera da Revolução Espanhola, lá, né, contra o Franco, né, contra... É porque ele se torna um socialista, né, cara? Não é que ele é um comunista. Ele não abraça, ele simplesmente fala que ele não acredita... Ele não acredita... Ele acredita em algumas ideias, né? É, então, isso fica muito claro no livro, né, e o filme retrata isso muito bem retratado, e eu diria que, assim, o interessante é que ele pega a tragédia de um personagem que não queria nada daquilo, né, que achava até que se tivessem construído a bomba, só de simplesmente existir uma bomba, ela ser testada e dá tudo, né? Ele não necessariamente achava que aquilo... Ele não sabia, por exemplo, quando que eles iam lançar, aonde eles iam... Ele não participou de nada disso, né? E aí a tragédia tá, assim, em saber que teve a responsabilidade, olha, o que eu construí aqui é um desastre, cara, é um desastre pra toda a humanidade, porque a partir de agora não tem mais volta. Vai fazer a bomba de hidrogênio, já tem lá quem esteja disposto a fazer bomba de hidrogênio. E aí, assim, eu acho que a grande mensagem que fica é aquela coisa, ciência sem ideologia, a ciência, assim, é a instrumentalização. E aí só vai servir pros poderosos mesmo, que é o que a gente vê com o próprio Elon Musk aí, né? A zoeira que tá virando o Twitter, né? O cara acha que pode tudo. Olha as redes sociais e o Zuckerberg. Muita gente comparando os dois filmes com o rede social, né? Do Zuckerberg com esse... Eu não acho... Eu não vejo esse paralelo, não, mas... Só pra... Só pra falar do Elon Musk, ele mudou, cara. É o símbolo do I, né? Não é mais o... É aquele X, né? O passarinho. Se você atualizar... É o X da marca dele, né? É o X, cara, agora. É um cara... É um cara assim que, tipo, olha... É complicado. Se você acha que, por exemplo, você vê lá... Você ainda tá com aquele pensamento de neoliberal, aquela coisa, não, mas, poxa, comunismo, essas coisas... Ah, esses pessoas da esquerda exageram. Pensa assim, cara. Se você tivesse agora dinheiro pra comprar todos os livros que estão na Amazon, todos os livros que você pudesse comprar lá na Amazon, você não ia gastar uma fortuna próxima a 1% do que o Elon Musk tem. Ou qualquer outro que você escolher, tá? Você compraria todo o estoque da Amazon tranquilamente. Todo o estoque assim, um título de cada livro. Aí eu pergunto pra você que tá ouvindo isso. Você pensa que você conseguiria ler todos esses livros em um período de uma vida só? E a Amazon vende livro, vende jogo, vende filme, vende um monte de coisa. Se você fizesse a mesma coisa com todos os filmes, com todos os livros, com todos os, sei lá, os álbuns de música, tudo, você não viveria tempo pra consumir isso tudo. E esse cara, só o patrimônio dele, 1% já compraria isso tudo, cara. E faz isso assim quantas vezes ele quiser. O imoral tá nesse acúmulo de riqueza. E aí, assim, o que tá acontecendo com o mundo que a gente tá vivendo? A instrumentalização proposta por esses caras é absurda. Eles usam a ciência pra fazer o que eles querem. Então, assim, a bomba atômica, é guerra, agora a rede social, é aquela coisa toda. Então, se você pensa, por exemplo, ah, o neoliberalismo é a saída. Cara, você só tá fortalecendo gente que vai ficar muito rica. Não é você, você não vai perder, sei lá, a sua casa muito bonita, a sua piscina, a sua casa na chácara, a sua coisa. Não vai perder nada disso. vai perder pra quem tá muito no extremo, né? E quem tá ouvindo nesse momento vai se perguntar assim, ah, o que isso tem a ver com o Open Air? O Open Air, né? É justamente isso. Tudo, cara. É justamente. O Daniel trouxe um dado pra mim que eu acho fantástico e isolador, né? Quando eu falo abertamente que eu acho bilionário uma aberração social, não deveria existir, não mesmo, porque se você se torna bilionário, cara, algo, o sangue de alguém foi dado em troca, de muitos alguém, na verdade. E quando eu lembro de uma estatística, de uma matéria, agora não vou lembrar de onde eu vi, acho que foi só no Globo que durante a pandemia os lucros, né? Fazendo um comparativo dos lucros do Bezos, né? Do Amazon. Eles disseram assim, olha, se o Bezos hoje oferecesse uma bonificação de, parece que era 60 mil dólares para cada funcionário da Amazon, cada funcionário, o Bezos, ele estaria com a fortuna que ele iniciou a pandemia. Pois é. Ou seja, a fortuna dele seria intacta. Cara, 60 mil dólares para cada funcionário da Amazon, inclusive funcionário avulso, sabe? Contratado, terceirizado. Então, e o grande ponto disso tudo é que, assim, a gente está vendo que a gente está cada vez mais instrumentalizando usando a ciência, assim, a gente não pensa mais em ir para outros planetas e descobrir novos mundos, novas civilizações, ou aquela coisa usada de um Carl Sagan, de pessoas otimistas, de pessoas até como o próprio Oppenheimer eu poderia incluir nessa. A gente está vendo o quê? É o consumo em massa. E aí o consumo em massa, quando o final do filme, e aí eu acho, assim, que o Nolan teve uma sensibilidade de escrever o roteiro ali, colocando essas passagens dos delírios do Oppenheimer ali, quando ele começa a ver o que ele criou, principalmente quando ele se toca, né, me tornei o destruidor de mundos, é isso, cara, a gente está produzindo em massa bombas que poderiam acabar com o nosso planeta em qualquer momento, sabe? A nossa espécie deixa de ser... E aí a gente, não só como espécie, acaba eliminando a nós mesmos, como eliminando toda a vida na Terra, toda a vida animal, a vida vegetal, então, assim, isso é muito sério, muito grave, ainda mais nessa época que a gente está vivendo. E aí eu vou fechar dizendo que tem paralelos com o Duna, isso. Total, total. Que é justamente o fato de que a gente estava discutindo antes sobre a IA, que é aquela coisa, né, de você instrumentalizar a ciência para ter resultados. O que eu estou querendo dizer com isso? É você falar que, ó, não, a gente não tem que pesquisar o átomo para entender o átomo, a gente tem que só instrumentalizar para conseguir fazer uma bomba. A gente não tem que, sei lá, pesquisar bateria de lítio, sabe, porque a gente quer melhores condições de distribuir energia, de conservar energia. Não, a gente quer fazer mais bateria para vender mais celular, para vender mais carro elétrico da Tesla, para ir rede social, e aí assim vai. A gente está rumo à mensagem de Operheim, a gente já destruiu tudo. Então, fica essa minha reflexão, essa dica aí, porque eu acho que é o mais interessante. Para você ver como o Duna está em tudo, eu estou atrasado e não assisti nem Barbie, nem Operheim, mas eu vou ver se domingo agora eu consigo fazer isso, mas se encerramos aqui o nosso quadro Notícias do Império com pintadas de melange, vamos então para análise do capítulo 20. Vamos então para análise do capítulo 20, Grande Rio do Grande Daniel. A gente obviamente começa analisando esse excerto inicial, esse excerto inicial, ele é bastante conhecido pelos fãs de Duna, porque ele faz assim, a Hax ensina a mentalidade da faca cortar fora o que está incompleto e dizer que agora está completo, porque acabou aqui. Excertos de frases reunidas de Muadibis desnotadas pela princesa Írula. E aí, foi quase o moçom aí, né, Muadibis? Mas aí a gente passa por um capítulo muito interessante, a gente até falou antes, esse capítulo 20, ele na realidade, na ordem temporal, ele acontece antes do capítulo 19, que a gente vê lá já os Harkonnen invadindo tudo, então tem essa coisa. E esse capítulo inicial, tudo assim no Frank Herbert, lembra um pouco a questão religiosa, né, e essa questão de cortar, para que esteja completo, lembra muito também algumas referências bíblicas, por exemplo, Mateus 18, capítulo 7 a 9, que fala, Ai do mundo por causa das suas ciladas, é inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem, sendo assim, se a tua mão ou teu pé te fizerem cair em pecado, corta-os e lança-os fora de ti, pois melhor entra-os na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés a seres atirados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o, lança-o fora de ti, pois melhor entrares na vida com o olho sol do que tendo os dois seres lançados no fogo do inferno. Aí a gente pode fazer aqui uma comparação com esse do Frank Hersch, obviamente uma comparação não bíblica, porque assim, aqui a questão bíblica é mais colocando a questão do pecado, se que você pecar, você tem que se mutilar, claro que isso aqui é simbolicamente, é cortar um olho, se fizer algum mal, corta a mão, é uma questão simbólica, mas está muito relacionado com o pecado. Em Arrax, a gente já sabe que os Fremen não tem muito essa questão do pecado, eles têm uma mentalidade que é exatamente essa mentalidade, não é do pecado, quando eles matam uma pessoa para tirar sua água, não existe algo que vá atormentar a noite quando ele for dormir, para ele é algo normal, eles vivem num sistema tão opressor que eles precisam sobreviver de qualquer maneira, então nada para eles é algo absurdo, então quando eles falam de cortar fora o que está aí completo e dizer que agora está completo porque acaba aqui, é porque tipo ele vai dormir tranquilo, pronto, fiz o meu trabalho, é isso aqui, pronto, próxima, não existe muito, tanto que para eles poderem ter as suas coisas, eles são muito práticos, então eu acho que a gente vai saber mais na frente como é que funciona direitinho a questão Fremen. Eu até citei o Aristóteles pela questão do equilíbrio no começo, porque eu entendo a faca que ele menciona como o grande equalizador, ela termina, ela encerra e é isso que tem bastante a ver com o excerto bíblico que você puxou, que é aquela coisa, o equilíbrio, ao mesmo tempo o encerramento, o desfecho, o definitivo, tem muitas coisas aí, muitas metáforas nessa coisa da faca, principalmente religiosa. Principalmente religiosa. E aqui a gente tem um capítulo também com questão religiosa forte, porque a gente está aqui o capítulo do traidor, porque aqui a gente vê um capítulo dedicado ao médico. E o traidor, a gente vê também questões bíblicas, como Judas, Iscariotes, que trai, Jesus entrega Jesus para os romanos, e aqui essa palavra traidor, ela é repetida muitas vezes. E aí até lança esse questionamento, qual é a recompensa de um traidor? Porque ele ganha o quê? Aí ganha sempre a raiva dos dois lados envolvidos, de quem ele traiu e de quem ele ajudou a trair. Então ele é como se fosse vai andando lentamente para o seu calvário. Ele sabe que não vai ter também uma nova oportunidade com esse pessoal. Então, esse paralelo com Judas Iscariotes também é algo bem interessante. A gente vê aqui ele, logo no início aqui, ele se depara com um homem vestindo um uniforme em Harcone, mas ele percebe pelo ar despreocupado do cara, o ar de brutalidade, aquela sensação de vigor, aplomb, que é a autoconfiança que fez Yu estremecer. E aí ele diz, é sarda o cara, um bachar, pelo jeito. Provavelmente um dos subordinados diretos do imperador. Então a gente vê aqui, Rido e Daniel, pela primeira vez, de forma também mais direta, um sarda, um bachar, que é a alta patente, e ali é como se fosse o próprio imperador. Então a gente vê aí a primeira, porque até agora a gente só ouviu o Barão Vladimir falar, não, o imperador está ajudando, o imperador está fazendo isso. E aqui a gente vê a comprovação, na invasão, os sardaucas usaram o uniforme Harkonnen, para não poder, não sei, diferenciar, para poder ficar igual, e o Yue percebe logo. No filme, o Villeneuve acabou não fazendo isso, que eu achei mais interessante não fazer isso mesmo, que era importante mostrar quem era visualmente o sardauca e os Harkonnen. E aí, o imperador está na área. É, eu acho que o Yue, ele tem vários, vários, assim, ele é o traidor clássico, né? Ele tem vários paralelos aqui com outros personagens traidores, inclusive do Shakespeare, né? Porque Duna tem essa coisa com o Hamlet, né? Então você tem, sei lá, o Giddens, tem o Rosencrantz lá em Hamlet, né? Que são secundários, mas são, né? Você tem, sei lá, o próprio Claudio, né? Em Hamlet, tem o Marcos Brutus, o Lear, em outros textos ali. Você tem vários elementos desses personagens do Shakespeare no Yue, Então esse capítulo é aquele capítulo da consciência do que ele fez, né? Tipo, dele lidar com o que, com essa coisa do que que ele, ele vai virar, né? Eu acho muito interessante isso daí, do que ele vai virar, né? E quando ele vê o Sardaukar em toda, e ele vai concluindo, é um Sardaukar, ele é um Sardaukar, e ele faz questão, parece que de colocar, né? Que o, o traidor, né? O Império já vê ele como traidor. Desprezo, né? É, tipo, desprezo pelo traidor, porque assim, tipo, você tá livre, você não vai acontecer nada com você, mas olha como a gente te trata. Não é porque você não corre perigo físico ou de vida que você vai ser bem tratado, sabe? Ele vai ser o Pária daqui em diante, até o final dele, E é interessante que ele diz que... É trágico também, Ele diz que se tivesse alguma dúvida se aquele cara era um Sardaukar, quando ele tira lá a insígnia do Duke, né? Do meu Duke lindo, 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 indo no chão, na alheia lá, tudo amordaçado, amarrado, né? E aí ele tira, ele corta a insígnia, chama ele do Duke vermelho, né? E só quem chama esse título são os Corrinos, né? Só eles que chamam do Duke vermelho. E aí a gente vê essa questão. E ele perguntou logo, né? Cadê o Anel? O Anel do Cal, né? Isso. E o Yue meio que já sabe, fez, preparou o Anel do Cal pro Paul, né? Ele tirou naquela, no capítulo em que ele atordou ao Duke, ele tira o Anel e diz, ó, isso aqui é pro Paul, eu vou entregar pra ele. E meio que ele fica preocupado, o cara grita lá, né? Onde é que está? Né? Onde é que está o Anel? E aí o Yue fica meio assustado, né? Porque ele está ali de frente com um Sardaukar, né? E tem a eminência da reveladora da verdade, porque chamar qualquer momento ali e expor todo o plano do Yue, né? Exatamente. Mas é que assim, eu acho que o Yue está tão, quando ele bolou o plano, quando foi toda a arte manha foi bolada, ele estava tão seguro de si que ele não anteveu o próprio medo, né? Não sei. Eu fico imaginando assim, ele planejando isso antes, né? É que a gente não vê isso no livro, né? Mas eu consigo imaginar o personagem pela riqueza de detalhes que foi que a Herbert dá, eu consigo imaginar o personagem tendo assim, achando que o plano está perfeito, o plano dele, né? E com medo de não dar. Porque um elemento ali do plano fora, sei lá, o Paul podia ser pego e morrer, a Jessica, o Anel do Cal não ficar com ele, sabe? São muitas variáveis. Exatamente. E essa questão do traidor, como a gente falou, é muito assim, quando ele termina a conversa com o Sardaukar, como o Daniel falou, o Sardaukar fala para o Yue, né? Você é conhecido, estará bem seguro nos corredores. Não temos mais tempo para jogar a conversa fora, traidor. Já estou ouvindo os outros que chegam. E aí o Yue, ele fala assim, né? Traidor. Baixou o olhar, passou pelo Sardaukar, sabendo que era só um vislumbre de como a história se lembraria dele. Yue, o traidor. É interessante. Esse é um capítulo, esse é um capítulo pequeno, mas assim, falando sério, claro que é uma sacanagem que o Yue fez, mas eu acho também interessante, Hildo e Daniel, a gente pensar também numa perspectiva, porque a gente está vendo aqui uma perspectiva da nobreza. Quem está falando, escrevendo essas coisas, é tipo, a princesa é írula, né? A gente tem sempre essa visão nobre, né? E às vezes, eu achei interessante, essa imagem do traidor que é repassada para a gente, ela pode ser uma construção, uma construção ideológica, né? Eu estou falando isso, né? Eu acho interessante, tem um musical feito pelo Chico Buarque, que se chama Calabar, o elogio da traição. Sim. E tem uma música muito legal, que é Vença na Vida Quem Diz Sim, né? Que o Calabar, o Calabar, foi no século mais ou menos de 16, aquela guerra que teve da de Portugal com os holandeses, o Calabar, ele era, apoiava na época os portugueses, né? E depois ele começa a apoiar o exército holandês, né? Então, ele é considerado pelos portugueses como o grande o grande traidor, né? E só que assim, né? A história é contada pela ótica dos Atreides, é contada pela ótica do Império, né? E aí eu vou falar no sentido, não é esse caso específico, mas pode até ser que o Wei pode pensar assim, se as casas podiam brincar de guerra e de decidir a vida de milhões, porque ali eles estão brigando entre si, porque tem uma rixa de família e as populações dos planetas sofrem com essa guerra, né? Aí o Wei também talvez se sentindo o direito de brincar com a vida de dois nobres, né? Ferrar a elite, né? Porque ele não podia se sentir o direito de salvar sua esposa e matar um Harko. Eu não consigo enxergar dessa forma, eu não consigo ver essa profundidade no Wei, e isso mostra, e mais uma vez, eu sempre trago isso aqui, cara, uma das coisas que eu mais amo em Duna é porque são seres humanos, né? E às vezes os seres humanos, demasiadamente humanos, eles não têm estratégia, mas não, eles são movimentados pelo seu, pela sua dor, pelas suas necessidades, pelo que se acredita, e o Wei está sendo uma pessoa extremamente burra e levado pelas suas emoções porque ele é humano. Eu não acredito nessa teoria do, ah, vou colocar os dois duques aqui um contra o outro. Não, ele está desesperado. E ele está tão desesperado que ele não consegue ver o além, ele está completamente cego. Ele é um ser humano falho que teve as suas escolhas, sabe? É, eu acho que, assim, é interessante pensar que ele tem esse ponto que você está falando, mas tem o ponto também do que eu acho, assim, que ele pensou uma vingança contra o Barão. Sim. Porque, assim, para ele, ele pensou simplesmente assim, eu entendo, assim, que a quebra do condicionamento imperial foi um negócio que os Harkonnen souberam trabalhar muito bem. Eles trabalharam em cima de uma Bene Gesserit, que era a esposa dele. Então, assim, tipo, ela não ia ser facilmente subjugada. Então, assim, deixar ele com a esperança de que ela estava viva ainda foi uma coisa que foi consumindo o Yui a ponto dele ficar cego, mas ao mesmo tempo ficar obstinado. E uma pessoa obstinada também se cega, né? Então, eu acho que, assim, a obstinação dele leva a esse plano extremamente complexo. Se você pensar, tem muitos elementos. E, assim, para não dizer que nenhum elemento dá errado, o principal dá errado, que é o... Vou tentar depois, né? Spoiler dos próximos... Os próximos trechos logo, logo vai acontecer, né? Exato. Ele vai tentar matar o barão. E ele vai tentar e vai acontecer uma coisa ali, né? Quem viu o filme já sabe. O Duque, né? Assim, é inevitável que o plano dele fale também. É uma coisa, assim, que ele não é um mentate, ele não é um... É isso que eu acho legal nessa coisa toda. Eu acho ele um personagem deplorável. Eu não gosto dele, eu acho ele realmente um personagem deplorável. Mas ele é um personagem deplorável porque ele é humano também. Ele se apresenta com todas as fragilidades humanas. É tanto que o plano dele é um plano que tem uma engenharia muito pensada, muito analítica ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, é um plano extremamente imbecil e desesperado. Porque se ele parasse... É, porque se ele parasse pra pensar e fazer um tipo dois mais dois, sabe? Ele pensa... Bom, se eu tô fazendo isso é porque a minha mulher morreu já. Se eu tô querendo matar o barão, a minha mulher já morreu, já foi pro saco. Ele tá louco já. É, ele tá completamente sem noção, sabe? E isso é que tá louco. Porque são ações humanas, bicho. Mas aí que tá. Aí que tá. O ponto é justamente esse. Olha, ele... Porque assim, podia descambar pra uma coisa mal escrita, né? Ele simplesmente tá naquele ponto em que ele tá cego, né? Porque ele acredita que ela tá viva. E aí, agora, por exemplo, tá caindo peso no mundo nas forças dele. Que é aquela coisa de perceber, olha, eu fiz uma manobra muito grande de trair aqueles que confiavam em mim. O condicionamento imperial é imperial. Então, assim, ele ser parte desse plano não atrapalha a reputação dele com o império, por exemplo, os porrino. Mas todo mundo sabe que ele é um traidor. É um instrumento de uma traição. E agora tá caindo a ficha. Mas eu acho, assim, que o legal é justamente ele ter essa percepção, assim, sabe? Antes do fim que seja, mas ele tem essa percepção. Então, pra mim, ele foi ingênuo de achar que... Bom, na pior das hipóteses... Porque eu acho, assim, ele já tinha pensado ela provavelmente tá morta. Mas pelo menos eu vou ter minha vingança e vou chegar perto do barão. Porque ele também quer chegar perto do barão, né? Hildo, observe o que o Daniel falou. Ele é um romântico ingênuo. Você que é um coração desalvado. Mas olha só como é interessante. Ele é liberado, né? Ali pelo sardo. Pode ficar andando aí pelos corredores que ninguém faz nada. E aí ele vai se dirigir, gente. Ele já foi usado, né? É, não. Mas ele sai dali e ele vai se dirigir pro ornitópto que a gente viu no capítulo anterior. Ele vai lá colocar o frame kit, ele vai colocar lá o sinalzinho do anel do cal, tudo direitinho pra a única esperança dele é que eles sigam as orientações dele. Os Harkonnen sigam a orientação dele de levar-os pro deserto. E ele também falou com o Danca. Então a gente vê nesse capítulo que ele fala com o Danca aí da Rô e fala, ó, tu tem que estar nesse horário, nesse exato momento pra salvar a Jéssica e o Paul. Então ele faz essa aposta. Mas é interessante o que eu quero colocar pra vocês é que quando ele sai ali dos corredores e atravessa lá o pátio, ele passa exatamente pelas tamareiras. Lembra aquelas tamareiras que foi no capítulo 8? As tamareiras queimando, né? E aí elas surgiram. Uma cena incrível no filme. É, tá no filme também. E aí essa... Poderosíssimo. É, no capítulo 8 era ele também. Ele tava falando com a Jéssica, né? Sobre o valor delas em água. A discussão entre eles era se aquilo era uma futilidade ou um sinal de esperança. E a gente vendo aqui sendo queimada pelos Harkonnen, né? Já mostra quem são os Harkonnen, né? Que pra eles é algo fútil. É só pra poder iluminar, né? Então eles queimam aquilo ali. Mas também tem essa questão simbólica, né? Que queimada a esperança. Algo maior. Acabou de ser destruído. E também, gente, não deixa de ser uma analogia com a vida do Yuen, né? Que tá sendo consumida ali rapidamente. O tempo dele tá se esgotando. Ele é um traidor. Ele sabe que não vai durar muito, né? Ele tá... Chama simbólica, né? E lembrando também uma coisa interessante é que as tamareiras o tanto de água que era colocado pra ela lá dava pra salvar mil pessoas, né? em Arrax, né? E agora a Yuen passando ali ao lado delas queimando ele tá pensando em salvar duas pessoas como Jessica, né? Então é interessante essas analogias. Não sei se vocês perceberam essas coisas. eu acho que assim é muito rica a leitura dele, né? Assim, nesse momento que é o... É a visão do traidor, né? A visão do personagem da própria tragédia, né? Agora sim... Não, ele é um personagem extremamente trágico, bicho. Ele é assim... Ele é tratado como traidor desde o começo do livro, né? Ele é o traidor logo no capítulo lá que já aparece o Barão já fala do plano dele todo mundo já sabe, sabe? Aí entra aquilo que a gente... que eu brinco, né? Que eu gosto muito do Frank Herbert que ele não fica brincando com o spoiler ele já te dá o que vai acontecer ele já te fala ó, não, peraí fica ligado ó, esse aqui é o Fisa de Sadrach esse é o traidor esse aqui não sei o que o lance é você saber o que tá acontecendo pra que chegue ali mas tá tudo aqui já, gente não tem nenhuma brincadeira aqui assim de ah, adivinha quem é o traidor não, ele já é apresentado na total tragédia e aí assim ele ganhando essa consciência da tragédia dele do que ele fez da dimensão é legal esse lado humano que nem o Hildon né, você falou Hildon que é perceber assim tipo, olha e aí e agora eu sinto um peso toda vez que ele vai andando né, essa coisa das câmaras queimando ele pensando putz sabe eu fico imaginando o peso e eu acho uma pena acho que a única assim falha do Fibre do William Dave foi não captar essa essa situação do Yui né cortes, cara né os cortes, exato o problema é esse os cortes, cara é muito longo se tiver uma versão estendida ia ser ideal porque tem tem várias cenas dele com a Jessica conversando com o Paul e você vai percebendo essa aqui no livro você percebe ele definindo né assim, a culpa corroendo agora corroendo ele ele chama né ele fica com medo de entregar naquela outra vez que a gente gravou ele fica com medo de entregar no diálogo dele lembra, Pascoal? sim ele fica com medo de entregar pra Jessica vai descobrir tudo pronto agora ela vai descobrir tudo eu tenho que fazer alguma coisa aqui é bem interessante ele é inseguro como todo traidor inseguro é, inseguro e lembrando também né gente ele é condicionado ele faz parte de uma escola né que é a escola Sunk de médicos que condiciona a pessoa a não trair ou não fazer mal para quem ele serve então o condicionamento até mesmo de neurológico tem alguma coisa que elas fizeram com ele e ao quebrar isso por causa do amor pela esposa que é uma trama dos Harkonnen com as Bene Gesserit as Bene Gesserit também estão nessa elas não iam deixar uma irmã ser sequestrada pelos Harkonnen e ser torturada acho que acabaram deixá-lo né deixá-lo porque era a única forma de o Yui trair e as coisas acontecerem como elas querem aí você vê que esse plano tem muito mais do que a gente está vendo porque se a gente faz os links se a gente faz as conexões a gente acaba percebendo que tem algo errado como é que o Yui foi tão ingênuo o que aconteceu foi utilizado a questão é que ele foi utilizado e aí ele não vai ganhando consciência disso até o último minuto no último minuto que a coisa vai acontecendo no final das contas o traidor foi uma mera peça de peão tá entendendo por isso que eu digo às vezes que essa questão do império é mesmo a sacanagem que ele está fazendo que ele está entregando meu lindo 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 ele foi um cara usado né ele foi usado e o condicionamento imperial também você pode pensar que tipo assim mas ele está servindo a um poder né o poder que ele foi condicionado se você pensar o condicionamento podia ter sido para o império o tempo todo ele está servindo os atletes pelo império e aí os Arconi tem usado justamente isso não você não está traindo o Duque você está fazendo uma coisa para o império então a traição é uma parte da sua obrigação sabe tipo eu imagino assim que também aquela coisa do texto dentro de texto de fala dentro de fala se a gente um dia o Brian Herbert quiser escrever a tragédia do Rio ele vai chegar lá e vai ver vai ver aquelas notas assim né vai ver aquelas notas ali tipo ó ele foi manipulado pelas Benny Jessen e pelos Arconi e os Arconi tinham exatamente a frase de ativação que seria sabe aquela frase de ativação que eles tanto falam em alguns textos a frase de ativação dele seria sempre falar isso você serve a um integrador ou sei lá você serve então não é traição sabe porque ele mesmo se enganou nessa ingenuidade dele que não era uma traição era uma vingança né o protagonismo do vingança volta aquela minha teoria não não eu não tô querendo tirar a culpa do U.A. entendo eu não tô querendo mas volta aquela volta aquela minha teoria de dizer o seguinte como ele mesmo fala na história eu vou me chamar de U.A. o traidor o que é mais fácil pra história você colocar um bode escatório esse cara que é o traidor que fez tudo isso aqui ou você delatar que foi o imperador com os raios quando é que fizeram toda uma trama pra destruir os atletes quem é o vilão real é o E ou é o império é o império tá entendendo eu tô só dizendo isso ele é um peão ele é um peão no sentido de um tabuleiro de jogo ele foi colocado mas é importante que as pessoas achem que ele é o cara que fez tudo ele é o traidor ele tem que ter ódio dele e não dos outros mas olha e na cabeça dele e na cabeça dele é aquela coisa eu vou me vingar e ele pensa assim tipo a minha vingança a vingança dele que não dá certo que não gera ele até se vinga lá do Peter mas assim a vingança dele não funciona mas ele acha que ele tem protagonista não não mesmo eu acho nas considerações finais ele vai se declarar nem fudendo mas olha só mas olha só a gente termina esse capítulo ele falando assim e as tamareiras de novo as palmeiras as tamareiras mais uma vez as tamareiras a luz das palmeiras ardentes envolveu-se mais em seu manto olhou para as chamas e falou assim logo saberei logo verei o barão e saberei e o barão ele irá confrontar um pequeno dente e finalizamos a análise desse capítulo pequenininho cheio de profundidade e a gente vai agora para as nossas considerações finais a gente vai mais um capítulo, mais um episódio que eles finalizaram com sucesso. É interessante como os capítulos menores dão cada discussão. Eu acho que são os melhores, Renan. Porque são sempre essa transição de ação. Essa coisa da ação. Ele dá todo o contexto no anterior para dar ação nesse. Lembra o último capítulo do Messias de Duas? Era curtinha e cheia de ação. A gente falou muito sobre esses parágrafos. Joga a faca, fez e tal. E de repente resolveu toda uma luta em parágrafo. Eu vou mudar aqui a ordem. Já que o Daniel está aqui interagindo com a gente. Primeiro pedir ao Daniel que diga em suas redes sociais. Fale um pouquinho sobre o que ele gosta. Quem quiser seguir o Daniel. A sentinela positiva. Rola no postagem, Daniela. E aí as suas considerações finais desse capítulo. E mais uma vez, Daniel, muito obrigado por estar aqui colaborando aqui nesses episódios. Por favor, suas considerações finais e seu Jabá. Bom, eu agradeço a sua participação. É sempre muito bom participar. Falar sobre Duna. Estar aqui com vocês é uma coisa que significa bastante. E sei lá, eu acho que faz parte dessa vivência que Duna traz para a gente. E é claro, tem antecipação pelo filme. A gente está vivendo um momento mágico. Daqui a pouco tem a série também que está entrando em produção mesmo. Mas, eu não sei. Eu acho que o legal é dividir, né? Então, assim, essa experiência é muito legal. E, claro, quem puder, se estiver ouvindo, apoia o projeto. Vale muito a pena. O Catarse está aí. O Pix está aí. Inclusive, eu acho que o Pix é mais eficiente. Nós temos que conversar mais sobre esse Pix aí. mas o... Eu acho que, assim... Bom, esse capítulo é aquilo que a gente falou, né? A tragédia do traidor, né? O Yui é o traidor. Então, assim, ele está ali com esse estigma. O próprio Frank Herbert não faz cerimônia para colocar essa pecha nele. Ele foge daí do lance meio com Shakespeare ali, né? De ficar guardando as nuances para explicitar a nuance. Isso eu acho genial da parte do Herbert. Está um negócio assim que... Sei lá. E aí, assim, a gente vê um capítulo que é de um personagem não tão grande se você olhar o contexto do livro inteiro, mas que ele acaba tendo um peso muito grande, né? Então, isso eu acho muito interessante. E é isso. Eu acho que é a tragédia do Yui, né? É a tragédia do higieno, do inocente... Não tão inocente, mas do higieno, né? Último. É, do instrumentalizado. A gente falou tanto em instrumentalização antes, quando falou, né? Instrumentalização da ciência. Ele foi um cara usado, né? Ele foi... Aí ele foi dito que teria um protagonismo, provavelmente pelas Bene Gesserit ali que encucaram na cabeça dele e treinaram os Harkonnen para lidar isso com ele e falaram, olha, você vai ter a sua vingança, você vai ter a sua mulher, talvez, você vai ter a sua vingança do barão, porque daí ele, sabendo... A vingança do barão é tão importante para ele que ele está disposto a entregar o Duke para poder se vingar do barão. Na cabeça dele teria dado tudo certo. O barão estaria morto, o Duke também, e aí ficava pro... né? Pro Paul e a Jéssica, pro Paul seguia a vida e... ódio e amor, né, cara? Ódio pelo barão e amor pela esposa, né? É isso, as minhas redes... Estão... destruindo o vando... Nada... Mas, ó, das minhas redes, assim, é aquela coisa, eu tenho postado de vez em quando o Sentinela, o Sentinela Pozotrônica, procurem lá no Instagram, tem lá algumas postagens eventuais. Vai estar aqui na descrição o endereçozinho da Sentinela Pozotrônica aqui no podcast. Outro projeto que eu faço também é o Vórtice Literário, que a gente tá montando um podcast pra discutir questões literárias também, a gente tá puxando bastante coisa da literatura ali, vai discutir processos editoriais agora nos primeiros episódios, a gente vai ter umas entrevistas bem legais ali com o pessoal da Todavia, de algumas editoras ali grandes, que tem uma visão bacana, e é um projeto que a gente vai começar a tocar agora também. Mas é isso, gente, eu trabalho aqui na rádio, então, rede social da rádio que eu vou indicar aqui do A54, da educativa aqui do Estado, não sei se... Eu indicaria o assunto é cinema, que é onde eu coloco algumas das desenhas da semana, inclusive do Oppenheimer, né? Mas é isso, gente, eu agradeço mais uma vez a participação, é sempre um prazer, cara, é muito bom, muito divertido, e assim, falar sobre o Duna na minha sétima leitura, que eu tô lendo devagarinho, mas é a festa. até que eu vejo esse problema. E eu não canto entender, cara, eu não canto, né? A gente descobre mais coisas, né? Dessa vez, tá sendo assim, aqueles elementos de escrita, ficar vendo assim, tipo, ah, de ação ele colocou. Cara, eu acho que se a gente gravasse, ó, se a gente gravasse várias temporadas sobre o primeiro livro, tipo, terminou, aí volta e grava de novo, o tempo sairiam coisas completamente diferentes. Tem aquela pesquisa que fala, né, que quanto mais você revisa um negócio, não significa mediocridade, porque você só fica naquilo, significa que você tá elaborando sua visão sobre aquilo. É? Tipo, quem vê filme, muitas vezes, vê um livro igual, o mesmo livro, muitas vezes, é isso aí. Exatamente, muitíssimo obrigado mais uma vez aqui por sua participação, eu sempre, muita felicidade. Vamos passar, obviamente, vamos passar para Hildon, Tim, o E, olha aí, que ele vai falar as considerações finais dele, e também falar um pouquinho do Radiola Mecânico. Opa, rapaz, se você quiser ter o seu podcast, pessoal aí da, da rádio aí, do Daniel, quiser transformar esses programas de rádio, Fala comigo, entra em contato comigo, vamos fazer esse podcast acontecer, vamos tirar essas ideias da cabeça, que ideia em cabeça, até eu amo o conceito da Biblioteca do Sonhar, né? O pessoal diz assim, porra, às vezes você vê uma história, um livro, um filme, aí você, porra, eu pensei em algo assim, é porque as ideias vêm dos mesmos lugares e alguém vai lá e bota ela no mundo, então, vamos colocar a sua ideia no mundo antes que alguém coloque por você. Perfeito. E cara, bicho, eu particularmente não vou ser time UE, que é isso? Não, não vou, mas cara, como eu adoro os personagens do Frank Herbert, pelo simples fato de que ele apresenta personagens, personagens humanos, né? Eu acho que ele, que ele brinca apenas com o conceito de quando ele quer vilanizar mesmo, né? Porque acompanhamos histórias não de heróis, acompanhamos histórias de seres humanos. Apenas os vilões, vilões são mais vilões que o normal, né? São mais, são estereotipados pra caramba, isso eu acho sensacional. O que é isso? Pra poder fazer essa luz assim, olha, você tá torcendo por uma pessoa ruim, por uma pessoa que comete erros, por uma pessoa, sabe, porque o outro lado é tão horrível que tu, né, se abraça com, com esses personagens. E essa, essa humanidade, esse, essa aproximação com as nossas falhas, com quem somos, é maravilhoso pra mim. E o E é um personagem que é trágico. E o E é um personagem trágico. Suas escolhas são feitas por conta dessas tragédias que ele se colocou. É, tanto que isso eclipsa toda a visão dele, ele não consegue ver de outra forma. Ele prefere ver... E é doido isso, né, porque é um estudioso. Não é uma pessoa, sabe, um overlord sem pensamento de nada. É um estudioso. É um cara que a gente esperaria mais, né, mas a emoção, e quando o Pascoal fala do amor, né, esse amor acaba nublando a visão dele, né. E, e Duna fala justamente disso, de como, por não termos mais computadores, existem esses seres humanos que precisam computar dados, né. A gente fala sobre o tempo inteiro a humanidade sendo transformada em um computador, em algo tecnológico, e nós não aprendemos a lidar com os nossos sentimentos e com o nosso amor. Fantástico pra mim, fantástico. E o E, sim, é um personagem que dá raiva, mas ao mesmo tempo é um personagem extremamente humano. É, é, é incrível isso aí, grande Rio, mais uma vez, obrigado por participar do nosso episódio. As minhas considerações sinais é nesse sentido. A gente brinca, claro, o último romântico, não tá romantizando isso, porque o amor, né, quando às vezes a gente vê isso no nosso dia a dia, que quando a gente vê algum feminicídio, muitas vezes a primeira desculpa da pessoa, não que eu amava demais ela e ela só poderia ficar comigo, o amor também, ele pode ser usado como desculpa, como o Hildon fala, pra escrotices, pra crimes, pra assassinatos, né. E ele é, né, cara. E ele é, exato, então, a gente, claro que tem que ver esse lado, né, porque ele, ele se convenceu de que isso era algo bom a ser feito, né, pra poder reconquistar esse amor dele, essa esposa. E aí ele vai entregar milhares de pessoas à morte, né, porque é uma guerra, né, que não vai deixar as pessoas serem, serem assassinadas e ele acaba se convencendo disso, né. Mas ao mesmo tempo, como foi falado pelo Hildon, o Frank Havis tem essa questão maior, né, porque não é só esse maniqueiro, né, que, ah, é o traidor, não, aí a gente passa por um superior, né, por uma outra camada que é essa que foi colocada, é que ele é um peão do império, né. É muito interessante que essa mensagem seja passada pra todo mundo, é como se fosse alguma coisa relacionada ao nosso dia a dia. Por exemplo, uma ditadura militar que ocorreu aqui no Brasil, quando se existiam pessoas contra essa ditadura militar, automaticamente é rótulo de terroristas, independente do que a pessoa esteja fazendo ou não. E você já faz com que as pessoas tenham raiva daquilo ali, né. Então, o império, ao jogar também esse rótulo do traidor, ele é o grande responsável por isso, se você também tirar deles, né, tenta tirar que foi o imperador que teve a ideia, que foi o imperador que chamou o barão Vladimir, que conseguiram juntos algo que pudesse derrubar os atreiros, isso eles não querem que ninguém descubra. Então, eu coloco essa questão também de reflexão que muitas vezes a gente acaba culpando muito rapidamente uma pessoa e se esquece que por trás pode estar tendo muito mais coisa, muito mais planos dentro de planos e a gente está realmente deixando de lado quem é o inimigo, como diria a tropa de Elite 2, agora é outra. o inimigo como é que ele é outro. Tem que ver essa festa. Então, finalizamos mais um podcast, episódio 20, capítulo 20. Muito obrigado a todos, até a próxima semana. Valeu! Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. e aí e aí e aí Obrigado.